Três anos. É dia de ficar em silêncio. A igreja de joelhos reconhece o sacrifício de Cristo na cruz. Ele veio, foi para a cruz, sofreu por todos nós aqui na terra. Na catedral lotada, a solene ação litúrgica da paixão e morte de Jesus. A Semana Santa é considerada o período mais importante do calendário litúrgico. A igreja relembra o sofrimento de Cristo na cruz. É o único dia do ano em que não se celebra a Eucaristia. A igreja amanhece de luto. Os sacrários ficam vazios e algumas imagens sacras são cobertas com tecido de cor roxa. Momento máximo de oração, recolhimento e jejum. Descalça e de roupas brancas, Dona Ana veio pagar uma promessa. Eu pedi com tanta fé que eu alcancei a graça de Deus. Aos 93 anos, Dona Maria Gomes não perde a procissão. Quem é Jesus para a senhora? Para mim era uma pessoa muito importante. Um filho de Cristo, muito pai. Pontualmente, às 5 da tarde, os fiéis percorreram as principais ruas do centro de Teresina. Muitos descalços. Uma multidão que simbolicamente segue os passos de Jesus. A Sexta-feira Santa, com toda a importância que ela tem, ela não é ainda o término da Semana Santa. Ela é a passagem para o momento final e mais importante que é a ressurreição do Senhor.